Música Mano, como é que o cara sai da rota e o põe antes de mim? What the f***, bro Boa Que isso, meu, Veigar dando First Blood? Deve ser porque não é Lu e Veigar no bot agora, né? Mano, é uma sinergia que funciona, não é, mano? Não, a gente tem FB porque o jogo veio mesmo Ah, tá Achei que ele tava no top por algum motivo E se agora eu for aí, mano? Mano, pior que esse cara de Sinder é, tipo, bem melhor, sabe? Pelo amor de Deus Ele tá manjante na malemolência, mano? Tipo, o Lu serve pra quê? Pra proteger Mas você sente protegido com o demônio te protegendo? Eu acho que não tem proteção melhor, mano Com ele dando dano de Sinder, eu acho que eu me sinto mais seguro O cara até pode te fazer mal, tá ligado? Mas ele também vai fazer mal pros adversários, isso eu te garanto, mano É comidinho Ele quer vingança porque eu bati nele O eco vai vir bot, eu acho Ele tá botside Ele já viu que no mid ele não vai conseguir nada Provavelmente deve estar indo pro bot aí Inclusive o ar daqui Porque ele tá... É, ele passou por trás Mano, atravessou minha barreira, pô Atravessou minha barreira, mano Atravessou minha barreira, cara Não, não, tá bom Tá bom, pô Não, beleza, beleza, beleza Não, tá bom Parabéns pra todos os envolvidos aí, mano Aqui é que ela tá mais gigante Ah, caramba Filha da p*** Se esse cara não é sortudo de atravessar a barreira Essa lane tinha acabado Só isso Mano, tá bugado Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Tá bugado, tá bugado Não, tá bugado Tá bugado Que p*** é essa, mano Tá bugado Ele atravessou duas vezes a barreira, cara Você vai da base? Não faz isso, Cassante Não, tá vendo que eu tô frizzando Cara, você tá falando minha wave, bro Para, mano Eu tô frizzando ele Meu Deus É wave de catapulta Ai Ah, mano Ele quebrou o freezing, velho Ah, mano Não tem como frizzar quando o cara faz isso, mano Ah, mano A Zoe ia ter perdido no mínimo a catapa Mas o Cassante decidiu que empurrar a play A barreira fura O Cassante desfriza a wave Eu tô ficando louco, mano Nossa, tá acontecendo isso daí? Mano Que isso? Pegaram não? Fechei pra sair do E da Da mina Mano, ela saiu viva Mano Dive Dive, 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 dive Dive Não consegui comer o quarto hit dele com a barreira Matei o cara Ah, mano Eu joguei muito feio Não achei que ela tinha aqui Se a Syndra levantar Se a Syndra levantar Eu vou, mano É só ela Pô, tem a Malemolens Não tem, né? Não tem Não tem Ok Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não preciso de você, eu não preciso de você. Enterraram, meu mano, o brasileiro Que cara bom Já pensou em virar main esse boneco, velho? Acho que você tem talento com ele Quase Bem, dei double Já pensou virar main esse boneco? É foda Eu nem lembro se eu já falei isso, se eu tava mutado quando eu falei Mas, pô, mano, perder uma lane Porque o teu boneco é bugou É muito triste, cara, é muito triste A gente não vai fazer o drag que tá nascendo? Boa, isso daqui é seco O Viego tá no top É, então Eu queria fazer o drag, né? Mas o Viego tá na top lane, né, mano? E aí, não quer tentar fazer aqui, não, mano? Eu peguei pressão, tá ligado? Continua aí, continua aí, mano Eu tenho life steel Quando ela for dar o combo pra pegar Eu dou a barreira Que barreira, porca O homem que não acertava um airblade Ai, como eu tentei pegar essa aquilo Eu vi muito, tá, mano? Nossa, tá dando bem bom pra gente Esse jogo, parece Tirando que a gente acabou de dar um ace neles E a gente ainda tá negativo Por algum motivo muito tosco Porque eu não sei qual Ah, porque eu tava beitando o eco Foi tu que morreu, então, né? Nossa, eu ainda não tenho dúvida Eu tava parado na frente do Xande da Sainz Eu tentei beitar o eco Mas ele me deu um insta-kill e vazou A paz matou o Xande ainda Acabei de me vingar Por todo o mal que o cara fez pra minha lane Com todos aqueles ganks Tô indo Tirei atrasado Os caras Por que esse meu último push Sempre Dá merda? Olha isso, mano Todo dia é isso, não aguento mais, mano Pô, esse tá meio ult, tá meio cult Meu amigo A gente tem que terminar isso daqui rápido Deu, só sai Só sai Giva Drag Esse aqui eu tô sem barreira Tá ligado? Eu salvei o caçante, mano Eu salvei o caçante Que incrível Para de buffar os minions Eu quero beitar Meu Deus Nossa, isso foi feio E foi um pouco mecânico ao mesmo tempo E das duas partes Vou chamar a deus então, né, Bé? Bem-vindo ao mestre Bem-vindo ao elo Adeus, amigos League of Legends Destruindo as amizades Desde sempre Aí, mano Fim aos collabs Eu quero puxar o top Honestamente Eu odeio fazer barão E ficar com pressão só em uma side Eu só caguei a nossa pressão Porque eu queria mais Farmar Django do cara Do que qualquer outra coisa Ó, eu fiz dead main split aqui Contra três APs Porque um O HP vai me ajudar a tankar eles Dois Eu acho que eu vou sair da OGP Três A Move Speed é muito bom Contra a Zoe E quatro Eu vou fazer MR agora O quê? Como é que tá caindo a torre Do outro lado do mapa, mano? Tem um eco levando tudo lá Pode isso, cara? Acho que pode Vai levar até a Enib Meu Deus O timing desse cara é muito bom Tô assustado, pô O timing desse cara é muito bom, mano Eu tô real assustado, mano Não quero mais Não quero mais brincar com você Sai daqui Seu timing é muito bom Eu vou ir embora Sem range Que lindo Ah, cacete Morre Vamos ver se ele morre Morreu Aí, eu matei o jungler deles Não dá barão, mano? Só lucrando 5 de ouro Aqui eu tô indo embora Aqui eu não luto mais Nossa Se eu tô bem forte, tá? Você vai mesmo fazer essa palhaçada Contra mim, mano Tá bom Só ver se não Só ver se não gasta tudo aí É? 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 É isso? É isso? É isso que vocês querem? Pega o monstro, caralho! Responde 5 na próxima, pô 4 tá pouco, mano 1v4, champ Sai andando O teu é bem melhor que o meu, JP Vai tomando Eu não tô aí Acabou Nossa Pode puxar o toque aqui Só pra ter uma expressão Agora a gente dive Não Eu dive fácil aqui Honestamente Ai Alguém morreu, mano PR, eu posso ir paz PR, pare de lutar Nossa Viu esse De blink que eu mandei, mano? Muito quente Muito quente Muito quente Muito quente Basicamente eu joguei o tornado Antes de lutar Nossa, essa porra que pegou em mim Eu joguei o tornado Antes de lutar E daí acertei o tornado Enquanto eu tava voltando É isso